Vamos começar com as notícias. Cabral Capão Razo é o nome da nova linha de ônibus que começou a circular hoje. E os passageiros já sentiram a diferença. Acompanhe. Melhorou com esse novo ônibus o Cabral Capão Razo agora? Eu acredito que melhorou, sim. Mais rápido, com certeza, em função de ter menos paradas. Agora tá melhor. Agora que passou um técnico, o começo é sempre assim, né? Sim, melhorou bastante. Tá bem mais rápido, bem menos lotado, bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. É, a maioria dos passageiros aprovou a novidade. Desafogar os ônibus e agilizar o deslocamento são mesmo os principais objetivos da nova linha, que substitui a antiga Rui Barbosa Capão Razo. A Cabral Capão Razo é uma espécie de reforço que funcionará apenas em horários de pico. Das 6h10 às 9h da manhã, das 11h às 13h50 e das 4h45 às 7h20 da noite. São 13 biarticulados, 9 novos, circulando no eixo norte-sul e melhorando o transporte de 170 mil pessoas por dia na canaleta. Nós fizemos a calibragem da linha agora, nesse momento, após um mês de funcionamento. Nossos técnicos acompanharam toda essa adaptação da população à linha Ligerão. E a partir daí, olhando as câmeras, andando dentro do sistema, ouvindo os passageiros, nós passamos a fazer essa adaptação. Então, essa linha do Capão Razo Cabral, ela vem para desafogar o sistema. Nós verificamos algumas estações tubos que ficaram mais lotadas durante esse período. E essa linha vem a tirar esse movimento dali e dar mais conforto ao passageiro. Vamos com imagens ao vivo da capital paranaense, 19 graus agora, que já é a máxima que estava prevista para hoje. Está chovendo, neste momento, em alguns pontos da cidade. Imagens da Avenida Presidente Afonso Camargo e essa imagem aí da Avenida Paraná, no bairro Boa Vista. O Dia das Mães é no próximo final de semana e o comércio está animado com a chegada da data. A expectativa é que as vendas sejam as melhores dos últimos cinco anos. A gente torce para isso. Acompanhe nessa reportagem. As lojas estão cheias de promoções. Sabem que o Dia das Mães quase nunca passa em branco. Eu acho que um livro, assim, né, que é um negócio bastante de ler, assim, provavelmente seria algo do gênero, assim. 73% dos filhos devem presentear as mães no segundo domingo de maio. Ou comprar, pelo menos, uma lembrancinha. Foi isso que apontou um levantamento feito pela Federação do Comércio aqui do Paraná. Os setores de calçados e vestuário devem ser os mais movimentados. Tem gente que fala que vai dar viagens, um almoço, às vezes não vai comprar um presente, mas vai levar a mãe para almoçar fora, para a mãe não precisar cozinhar naquele dia. Mas disparado, vestuário e calçados. O Dia das Mães é a segunda melhor data de vendas para o comércio. Isso porque tem um grande apelo emocional. A expectativa da Federação aqui do Paraná é que esse Dia das Mães seja o melhor dos últimos cinco anos. É porque a economia está sendo retomada, né? A economia está melhorando, então vários indicadores mostram essa melhora e o Dia das Mães acaba refletindo isso também. E nesse ano o valor médio do presente para a mãe vai ser de 103 reais, superior do que no ano passado, segundo a pesquisa. Claro que toda mãe merece o melhor presente do mundo, mas por que será que elas sempre dizem que não precisa? Eu acho que é estar junto com o filho mesmo, acho que o mais importante mesmo é isso. E você vê que teu filho está com bastante saúde, está fazendo as travessuras, mas você sabe que está saudável ali. Mas e presente? Ah, eu acho que eles já são um presente da gente. Acho que o amor deles para mim, saúde, já é o suficiente. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência você vai ver um evento de tatuagens que reuniu artistas brasileiros e também estrangeiros. Um evento muito interessante. Daqui a pouquinho aqui, no Bande Cidade 1ª edição. Espero você. Estamos de volta e direto para a Avenida Presidente Kennedy. Temos 19 graus agora, máxima já atingida, imagens também do centro de Curitiba. Avenida Visconde de Guarapuava, trânsito... Visconde de Nácar, desculpe, ali bem pertinho da Vicente Machado. Temos chuva em alguns pontos aqui da capital, trânsito tranquilo no centro. Mais de 200 tatuadores e artistas de diversos segmentos culturais do Brasil e do mundo se reuniram aqui em Curitiba. Foi a 6ª edição do Incorpori Arte Tatu. O repórter Bruno Henrique foi lá conferir, aqui na tela. Num só evento, tatuadores do Brasil e do exterior. Estandes específicos com material de tatuagem, máquinas, equipamentos e piercings. E estandes para que os profissionais atendam o público aplicando sua arte no local. Elis tem 6 tatuagens e não pensa em parar. Quero fazer na perna, quero fazer mais no braço, que fica mais visível. Quero fazer mais algumas. Você vê, você gosta e você tem vontade e faz a primeira. Aí você continua fazendo e não para mais. O Incorpori Arte Tatu chega na sua 6ª edição e ao longo dos 3 dias de evento, recebeu público de Curitiba e região metropolitana e de várias cidades do Paraná. E ainda de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo este tatuador, o diferencial é mostrar a tatuagem por meio da arte, promovendo um grande encontro entre artistas nacionais e internacionais. Esse trabalho aqui que você está fazendo... Esse aqui é um desenho de arte fusion, fusão de estilos. Isso demora quanto tempo para ficar pronto? Uma média de 10 horas a 15 horas, uma média. Existem algumas etapas ou dá para fazer num dia só? Olha, eu estou desenvolvendo... Normalmente eu desenvolvo num dia só, porém se passar mais de 10 horas, dois dias seguidos daí. Profissionais com o único objetivo de mostrar seu talento e profissionalismo tatuando com qualidade e higiene. O tatuador hoje em dia é um profissional que corre atrás de conhecimento, que corre atrás de materiais de qualidade, tudo regularizado pela Anvisa, tudo certinho, sabe? Então o que queremos é mostrar isso à sociedade. E esse evento é a importância dele, porque mostra ao público curitibano o que a gente faz. Que legal, e Curitiba está aí com muitos artistas que são destaque nesta arte de tatuagem. Então parabéns pelo evento.